Esse grupinho de meninas tem um objetivo em comum, saber cantar. E olha que elas estão no caminho certo. Não basta apenas cantar, elas sabem que é preciso se especializar no assunto, se aprimorar e conhecer cada técnica para que a voz fique perfeita. É por isso que elas estão nas aulas de canto do professor Joab. As aulas fazem parte dos projetos oferecidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Município de Matupá. Nossa equipe esteve acompanhando um pouquinho da aula desta terça-feira. Diante das câmeras, elas não se intimidaram e soltaram a voz. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Eu estou aqui as terças e quartas-feiras, de manhã, das sete e meia da manhã até as nove e meia e à tarde das uma e meia até as três e meia da tarde. Totalmente gratuito para as crianças que, às vezes, não têm oportunidade de aprender alguma coisa sobre música, elas vêm aí e têm as portas abertas para aprender. Vitória, você gosta de fazer aula de música? Sim. Como que é o dia a dia de vocês aqui? O que você já aprendeu aqui? Já aprendi a cantar, música. É bem legal aqui. É? Que música é essa que vocês estavam cantando? Não sei o nome. Eu sou feliz. Como que é o nome da música? Eu sou feliz. Você gosta de participar das aulas? Uhum. Jesus é meu amigo e minha proteção. Por isso eu sou feliz e canto essa canção.